O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. Tu no meu coração, abro o meu coração, caminho junto a Ti pelo plano de amor, e as almas serão liberadas de doador. Abro o meu coração para Deus. Deus, escuto Tuas palavras com devoção e cumpro com o chamado de Tua eterna voz. Somos segurante por toda a eternidade, por o texto da misericórdia como um coração. Que a humanidade recebe Tua misericórdia e piedade. Vem, vem, vem Cristo, vem até aqui. Vem, 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 veste no amor. Porque juntos vivemos a maratona da oração, a maratona do perdão, carreira em sal. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. É nossa eterna aspiração. Divina misericórdia, misericórdia. É nossa grande missão. E em Cristo alcançaremos a salvação. E em Cristo alcançaremos a salvação. E em Cristo alcançaremos a salvação. Vem, vem, vem Cristo, vem até aqui. Vem, 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 mestre do amor. Porque juntos viveremos a maratona da oração. A maratona do perdão, da redenção. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. É nossa eterna aspiração. Misericórdia, misericórdia. 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 E em Cristo alcançaremos a salvação